Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Deputado Duarte Pacheco, eu queria começar esta intervenção para lhe fazer já uma pergunta, até no decorrer do debate que nós tivemos nesta manhã. E, apesar do Tribunal Constitucional obrigar à devolução integral dos salários em 2016, hoje, em 2016, hoje no debate ouvimos o Primeiro-Ministro afirmar, e passo a citar, se for Primeiro-Ministro, serei congruente com aquilo que defendi, reposição à razão de 20% ao ano e, portanto, irei propor que em 2016 haja uma nova reversão de 20% dos salários para os portugueses. Portanto, Sr. Deputado, a questão que lhe pergunto é se é esta a visão e a perspectiva que o PSD tem de que, em 2016, pretende, novamente, impor novos cortes nos salários de 2016 a 2018, sabendo que, mesmo assim, isto contraria aquela que é a decisão do Tribunal Constitucional. Sr. Deputado, ouvimos aqui a sua intervenção e o que podemos registrar é que, de facto, nela nada se disse sobre o impacto das políticas que este Governo tem vindo a implementar nos últimos três anos, nomeadamente naquela que é a realidade concreta da vida das pessoas, naquilo que as pessoas vivem e sentem todos os dias, nas suas dificuldades em aceder a um conjunto de direitos. E aquilo que nós podemos concluir é que é uma intervenção que tem um objetivo, branquear as consequências desta política que este Governo prosseguiu nos últimos anos. E o resultado e essas consequências são bem claras, Sr. Deputado. Desemprego, imigração forçada, nomeadamente os mais jovens, desigualdades e empobrecimento. Eu até lhe pergunto, Sr. Deputado, quando disse que tinha orgulho na política e naquilo que tinha sido feito por este Governo, se é isto que tem orgulho, se é nesta situação concreta, nas pessoas cada vez mais pobres, nas pessoas que cada vez têm mais dificuldades para aceder aos direitos a que têm direito. O alastramento da pobreza é, portanto, uma das fases mais visíveis desta política e que afeta, sobretudo, as crianças. Sr. Deputado, perante o fato de 24,4% das crianças estarem em risco de pobreza e a fome a regressar às escolas, o que é que faz este Governo? Agrava ainda mais a redução nas prestações sociais com um novo corte de 375 milhões de euros. Mas sobre isto não ouvimos o Sr. Deputado falar. Como também este é um orçamento que, com ou sem troca, troica, dá mais um passo no desmantelamento das funções sociais do Estado. Querem despedir mais 12 mil trabalhadores e isto vai ter implicações no desmantelamento dos serviços públicos. Querem transferir competências para as autarquias numa clara desresponsabilização do Governo e tratando as autarquias como meros executantes da vossa política. Querem o corte de 700 milhões de euros na educação contribui para a continuidade da degradação da escola pública, mais encerramentos, mais degradação do parque escolar, agravamento da carência de profissionais nesta área, como assim a sua precariedade. Na saúde, vangloriam-se pelo aumento do orçamento. Mas, Sr. Deputado, isto não é verdade. Não é verdade porque este orçamento está aos novos encargos, nomeadamente com a ADSE, a ADM e a SAD, incorpora um conjunto de novas entidades no perímetro orçamental, como os hospitais EPE, as entidades EPE, as unidades locais de saúde e, Sr. Deputado, desde 2011 este Governo retirou ao Serviço Nacional de Saúde mais de 1.800 milhões de euros. E isto, também o seu resultado está à vista. Adiamento das cirurgias por falta de camas de internamento, como sucede no IPO do Porto, internamento de doentes nos corredores por falta de camas no Hospital do Barreiro. Por isso, eu pergunto, é este o caminho e é este também o orgulho que tem nas suas políticas? De facto, hoje as pessoas precisam de cuidados de saúde e não conseguem aceder por causa da vossa política. E ao mesmo tempo que cortam na saúde, na educação e nas prestações sociais, o Governo transfere para as PPP só na área da saúde 840 milhões de euros. É esta a equidade. Corta nos serviços públicos, transfere para as entidades privadas. Portanto, no que toca aos interesses dos grandes grupos económicos, mais uma vez, este Governo não toca. Parece que é algo sagrado. Antes, justificavam a austeridade e a tomada destas medidas de cortes orçamentais com a crise. Agora, justificam exatamente as mesmas medidas com a recuperação e com a sustentabilidade. Essa sustentabilidade que no vosso léxico tem significado privatizações, cortes orçamentais, desresponsabilização. Eu queria perguntar ao Sr. Deputado se é esta a sustentabilidade que pretende. Retirar a bonde de família a mais de 600 mil crianças. Se é continuar com milhares de estudantes que abandonam os seus cursos no ensino superior por dificuldades económicas. Ou quando 1 milhão e 600 mil utentes não têm médico de família. Esta não é, de sombras de dúvidas, as nossas opções. Estas são opções que têm levado a que a saúde e a educação sejam cada vez mais para quem paga, para quem pode pagar. E o que está aqui subjacente a esta política, o que está subjacente aos vossos propósitos é de facto uma verdadeira reconfiguração do Estado. Uma reconfiguração do Estado em que pretendem destruir as funções sociais do Estado e em que pretendem ter um Estado cada vez mais a servir os interesses do grande capital. Nós rejeitamos este caminho, porque é um caminho também que viola a nossa Constituição.